Entenderam? Vocês tem que entender, pessoal, essas coisas. Tem que saber expressar. Tá? Tem que passar a negação. Negar isso aqui. Qual é a negação disso? Tá? Vê se eu tô esquecendo alguma coisa. Só um atítulo do que eu falo. Quando é que duas funções são iguais? Hã? Quando eu tenho o quê? Beleza. Então. Observe aqui, ó. Sejam F e G. Tá? Tá? Sejam. Sejam. F e G. As funções. Dadas. Dadas por. Ó. F de X igual a quê? Ó. F de X igual a X. Mais 2. F de X igual a X mais 2. E. G de X igual. A X ao quadrado menos 4. Sobre. X menos 2. Ó. F e G só são duas funções. Primeira coisa. Nós temos o seguinte. Quem é o domínio da F? Tem alguma restrição sobre X pra X estar no domínio? Não. Eu posso fazer essa conta. Eu posso calcular a imagem de X, qualquer que seja o X real. A imagem de X. A imagem de X. Não tô falando do conjunto imagem da função. Tô falando a imagem de um elemento do domínio. Eu posso calcular a imagem de X, qualquer que seja o X real. E quem é a imagem de X? X mais 2. A imagem de um número, dado o número real X, a imagem de X por F, quem é? É o número real X mais 2. Quem é a imagem de 3? Que é a imagem de 3. 5. Que é a imagem de 7. 9. E assim por diante. Tá? E G de X, ó. G de X. Eu posso calcular G de X, qualquer que seja o X real? Não. Domínio de F é os reais. E quem é o domínio da G? É o conjunto formado por cada X real. Tal que o quê? Diferente de? 2. Logo, como as duas funções têm domínios distintos, elas são o quê? São diferentes. São diferentes. A F é diferente de G. A função F é diferente de G. A função F é diferente de G. Eu não posso calcular. Eu posso calcular a imagem de 2? Posso. Eu tenho a imagem de 2? 4. Agora eu posso calcular a imagem. Eu posso calcular G de 2? Se eu tentar calcular G de 2, eu fico com o quê? 0 dividido por 0. Isso não existe. Isso é uma indefinição matemática. 0 sobre 0 não existe. Isso é uma indefinição. Ok? Não está definido. Não está definido 0 sobre 0. Mas, mas, porém, entretanto, tá? Entretanto, vamos usar aqui o entretanto. Entretanto. Você tem o seguinte, ó. Dado X diferente de 2, você tem o seguinte. Você pode calcular G de X. Quem é G de X? X ao quadrado menos 4, sobre o quê? X menos 2. Tá certo? E G de X é igual a quê? É igual a... Esse X ao quadrado menos 4, eu posso colocar. É X ao quadrado menos 2X, mais 2X menos 4. Não é? Não é? Não é? Mudou alguma coisa? Não, porque menos 2X mais 2X é o quê? 0. Só que... Eu afirmo pra vocês o seguinte. Esse númerozinho aqui, vermelho, vermelho, ó, azul, ele é o resultado da multiplicação de X por... X menos 2, não é? Né? Quanto é que dá isso? X vezes X, X ao quadrado. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 2, 2X. E aqui, nesse aqui, eu também posso fazer algo parecido. Eu posso escrever como sendo o quê? Mais 2, vezes quem? Menos 2. Dividido por quem? X menos 2. Então, eu posso chegar aqui e escrever isso aqui o seguinte. Agora eu olho pra cá. Essa conta aqui é o resultado de eu multiplicar por X menos 2, por quem? Por X mais 2. X menos 2 vezes X. Dá isso aqui. X menos 2 vezes 2. Dá isso aqui. Por X menos 2. Carroca? E quanto é que dá essa conta? Se o X é diferente de 2, X menos 2 é diferente de zero. Qual é o resultado de eu multiplicar esse número por X menos 2 e depois dividir por X menos 2? Vai dar X mais 2. Ou seja, dado X diferente de 2, quem é G de X? É F de X. Entendeu? Assim, o que é que eu tenho? Assim, ou isto diz, isto diz, diz o que? Diz que G de X é igual a quê? A F de X. Qualquer que seja o X diferente de 2. Mas isso não te permite dizer nem mesmo que as duas funções têm a mesma lei de formação. Elas não têm a mesma lei de formação. Por quê? Porque eu posso calcular F de 2. Mas eu não posso calcular G de 2. As duas funções são distintas. Por que as duas funções são distintas? Porque de partida elas já têm domínios distintos. Então elas são distintas. As duas funções elas são diferentes. Entretanto, para todo X diferente de 2, mas é para todo X, não é para todo X real, é para todo X diferente de 2, a imagem de X por G é a mesma imagem de X por F. Vocês entenderam? Mas as funções são diferentes. Elas só coincidem aonde? Só coincidem? Hã? De 2. Ou seja, a função G ela é apenas uma restrição da F ao domínio da G. Vocês perceberam isso? porque nesse conjunto quem é G de X? É F de X. Isto é, a função G é uma restrição da F ao domínio da G. Mas as duas são diferentes. Claro, porque se eu estou no domínio da G quem é G de X? F de X. Então a F restrita ao domínio da G é a função G. Entendido aí? Entendido? Agora vai estudar e vai pensar. Tá? Pronto. Agora vamos a operações com funções. Aí vocês vão começar a ver aqui que não há só operação entre números. Há operações entre funções. Você pode pegar duas funções e somar essas duas funções. O resultado dá o quê? Uma função. você pode multiplicar uma função por outra. O resultado dá o quê? Outra função. Você pode até elevar uma função a outra função. Mas isso você vai ver lá no final do curso. Tá? E o resultado dá o quê? Uma outra função. Mas cabe uma definição aqui. Tá? Então, primeiro, para economizar na escrita, tá? Sejam aqui, o que vem aqui é o seguinte. Sejam FG, preste atenção, FG funções e lambda, o número real. Lambda, letra grega. Tá? A gente aqui no cálculo não só usa letra do alfabeto latino, não. Usa letra grega também, tá? Lambda, teta, mi, alfa, épsilon, delta, tá? E por aí vai. Então, sejam FG funções e lambda o número real. Isso tudo são definições, tá? Definições. São várias definições aqui. Agora, como eu estou com preguiça de escrever e eu estou querendo ganhar um pouco de tempo, eu vou colocar aqui. Sejam FG funções e lambda o número real. Tá? Trocar o pincel que está acabando a tinta aqui. Eu não sei por que a tinta acaba, se eu escrevo tão pouco. Não? Ué, você acha que eu não escrevo pouco, não? só. Então, veio, veio, várias coisas aqui. Primeiro, a soma, a soma de F com G, a soma de F com G é a função denotada denotada por F mais G e dada I. Cadê? Se acento? E dada por... Como é que eu especifico uma função? Como é que eu dou uma função? Indicando domínio, contradomínio e a lei de formação. Então, quando eu quero a soma de duas funções é uma terceira função denotada por F mais G e dada pelo seguinte. Quem é o domínio dela? Domínio de F mais G por definição é... Não, união não, meu filho. É a intersecção dos domínios. É a soma, mas não é a união. É aí que você se engana. É a intersecção dos domínios. Domínio de F mais G é o domínio de F intersecção com o domínio da G. E... A lei de formação. A lei de formação é dizer quem é a imagem de cada X do domínio da soma pela soma. Então, a função F mais G aplicada em X quem vai ser? Vai ser por definição F de X mais G de X. qualquer que seja X no domínio de quem? Da soma. Você entende aqui por que que o domínio da soma, por que que essa lei de formação para fazer sentido, o domínio da soma tem que ser a intersecção dos domínios? por que se eu vou calcular F de X X tem que pertencer ao domínio de quem? Vou perguntar de novo. Na hora que eu vou calcular F de X X tem que pertencer ao domínio de quem? De novo. Se eu vou calcular F de X X tem que estar no domínio de quem? De F. Mas eu também vou calcular G de X. Então, X tem que estar o que? No domínio de quem? De novo. De novo. De novo. Vamos lá. Organiza as ideias. Até a maneira de pensar tem que se organizar. Se eu vou calcular F de X X tem que estar no domínio de F. Se eu vou calcular G de X X tem que estar no domínio de G. Portanto, X tem que estar no domínio da F e no domínio da G. Ou seja, X tem que estar na intersecção dos domínios. Não tem outra saída. A definição tem que ser essa. Claro, mas a gente define para fazer sentido. Senão, não vai. Senão, tá? Por exemplo, por exemplo, sejam, eu vou botar o exemplo, sejam, sejam, F de X igual a raiz de X menos 2. OK? E G de X igual a que? A raiz de 5 menos X. Tá entendendo? Tem-se. Eu pergunto a você, quem é o domínio da F? Silêncio. Quem é o domínio da F? 1 é o intervalo o que? 2 mais infinito. É o conjunto formado por cada X real, tal que X é maior que ou igual a 2. E quem é o domínio da G? O 5 menos X tem que ser o que? Maior que ou igual a 0. Portanto, o X tem que ser menor que ou igual a 5. Ou seja, o domínio da G é o intervalo menos infinito 5. 5 fechado. Logo, 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 quem é o domínio da soma das duas? Quem é? é a intersecção dos domínios. Ou seja, qual é o conjunto formado pelos números que são... Até a maneira de você falar lhe induz a resposta. Quem é o conjunto formado por cada número real que é maior do que ou igual a 2 maior que ou igual a 2 e menor que ou igual a 5? É o intervalo 2, 5. E quem é f mais g aplicado em x? A função f mais g quem é? Por definição é f de x mais g de x. E quem é f de x mais g de x? Quem é? Raiz de x menos 2 mais o que? Raiz de menos x qualquer que seja x no intervalo 2, 5. Eu posso calcular essa soma no zero? Posso? Faz x igual a zero aqui, meu querido. Eu fico com o que? Raiz quadrada de menos 2 existe? Não. Raiz quadrada de 5 existe. eu posso fazer x igual a 7 aqui? Eu posso aqui eu posso 7 menos 2 5 tem a raiz quadrada de 5 5 menos 7 menos 2 entendeu? Então o domínio da soma tem que ser a intersecção dos domínios entendido? Entendido? Então isso é um parentesinho parentesinho é uma coisa bem particular não vou apagar devia apagar mas não vou não eu estou sempre me referindo eu estou sempre diante desse escopo aqui desse universo fg funções e lambda real aí ó isso é a soma de duas funções tá? O produto o produto de lambda por f lambda é o número f é uma função isso é uma função que função? é a função denotada por lambda f e dada por é a função denotada por lambda f e dada por domínio de lambda f é o próprio domínio de f e tem a função lambda f aplicada em x é o produto do número lambda pelo valor f de x e aí basta que x esteja no domínio da f para eu fazer essa conta correto? essa conta é perfeita essa conta é beleza ok diga f com g f com g tá lambda é um número tá aqui ó tá aqui especificado fg funções de lambda eu tô tudo olhando pra cá é diante dessa situação tá fg são funções e lambda é um número o produto o produto de é de f por g por g é a função é a função denotada por f f vezes g ó f vezes g que chegou produto de funções pode pode quiser dar ó dê dê ó dê ó